O primeiro-ministro recebeu esta tarde o embaixador dos Estados Unidos da América acreditado no país. O diplomata norte-americano abordou com Gabriel Costa assuntos ligados ao reforço da cooperação entre os dois países. O embaixador norte-americano e o primeiro-ministro santumense falaram da situação política em São Tomé e Príncipe. Eric Benjaminson e Gabriel Costa abordaram também o interesse dos investidores norte-americanos no porto de Águas Profundas, em Fernão Dias. O número um, os desenvolvementos do político, a nível da política de São Tomé e Príncipe, começou em novembro, passado. O número dois, o interesse dos investidores americanos para investir no interesse do desenvolvimento do porto de Águas Profundas, em São Tomé e Príncipe. E o número três, queríamos informar ao senhor primeiro-ministro sobre o nosso encontro com o senhor ministro de Defesa em relação à segurança americana. Falamos sobre a cooperação no desenvolvimento, sobre o desenvolvimento do novo porto, do futuro porto e a cooperação a nível da segurança marítima. O encontro de Morado decorreu no Palácio do Governo. O Conselho de Ministros esteve reunido sobre a presidência do Primeiro-Ministro, Gabriel Costa. Em direto neste telejornal está o ministro de Educação, Cultura e Formação e porta-voz do Governo, Jorge Bom Jesus, para fazer o balanço da reunião. Boa noite. Comunicado do Conselho de Ministros. Quinta-feira, 21 de fevereiro de 2013. Sob a presidência do Primeiro-Ministro e Chefe do Governo, Gabriel Costa, reuniu-se no dia 21 de fevereiro de 2013, no Palácio do Governo, a quarta sessão ordinária do Conselho de Ministros, para, com base na agenda, proceder-se à análise da situação interna internacional e reapreciar-se os projetos de decreto que aprovam o alfabeto unificado, destinado às escritas das línguas nativas de Santo Meio-Príncipe, bem como o projeto de decreto sobre a Carta Santumense para a promoção das línguas nativas de Santo Meio-Príncipe, tendo concluído o seguinte. O Conselho de Ministros orientou os senhores ministros do Comércio, Indústria e Turismo e Negócios Estrangeiros e Cooperação, no sentido de articular esforços e diligenciar para garantir o abastecimento de arroz no mercado interno. O Conselho de Ministros foi informado sobre a situação precária do Hospital Central e orientou os ministros da Saúde e Assuntos Sociais, Plano e Finanças, Obras Públicas, Infraestruturas e Recursos Naturais, no sentido de desenvolverem expedientes com vista à compra de consumíveis e medicamentos essenciais para os próximos seis meses. O Conselho de Ministros orientou os senhores ministros da Agricultura e Pesca, Obras Públicas, Infraestruturas e Recursos Naturais, Comércio e Indústria, no sentido de trabalharem em conjunto sob o processo de importação de madeiras e seus derivados para suprir a demanda crescente e preservar o equilíbrio ambiental. O Conselho de Ministros, por ocasião do Dia Internacional da Língua Materna, 21 de fevereiro, reconhecendo o papel das línguas nativas de Santo Meio Príncipe como expressão da riqueza cultural, reapreciou e aprovou os decretos do alfabeto unificado Alustep destinado à escrita das línguas nativas de Santo Meio Príncipe, nomeadamente Santomé, Ngolá, Lunguia e a Carta Santomense para a Promoção das Línguas Nativas de Santo Meio Príncipe. No capítulo dos Diversos, através da informação do senhor ministro das Obras Públicas, Infraestruturas e Recursos Naturais, o Conselho apreciou o despacho que cria uma comissão de trabalho, integrando técnicos do seu ministério e da Câmara de Água Grande para lidar com a situação crítica do mercado de coco-coco. Sexto e último, o Conselho de Ministros foi igualmente informado da evolução dos trabalhos de denagem dos pontos críticos da cidade capital, nomeadamente Rua Morta Padaria Miguel Bernardo e frente ao Edifício das Artes e Ofícios. Importa igualmente informar o seguinte, tomando conhecimento das declarações preferidas pelo senhor Joy Costa, presidente da direção do Sporting Clube do Príncipe, sobre o cancelamento da viagem do referido clube à Nigéria, cumpre esclarecer o seguinte, apenas no dia 12 de fevereiro, terça-feira, o Governo Regional contactou o Governo Central, no sentido de se fazer diligências para a obtenção dos vistos para a comitiva de Sporting Clube do Príncipe, que supostamente tinha viagem marcada para o dia 15 de fevereiro, sexta-feira, com destino à Nigéria. Dois, desde esta data que o Ministério dos Negócios Estrangeiros entrou em contato com a Embaixada da Nigéria, no sentido de se conseguir vistos de cortesia ao abrigo de uma convenção da CAF. Três, os passaportes dos membros da comitiva apenas chegaram ao Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação no dia 14 de fevereiro, quinta-feira, às 11h30, véspera da viagem. Na tarde desse dia, o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação tomou conhecimento da resposta negativa da Embaixada quanto à possibilidade de isenção dos vistos. O Governo decidiu então, de imediato, assumir o pagamento dos mesmos na quantia total de 2.500 USD. 4. Na manhã do dia 15 de fevereiro, sexta-feira, o Presidente do Clube informou que também não havia dinheiro para pagar as taxas aeroportuárias, pelo que o Governo, uma vez mais, decidiu agir e através do Ministro das Obras Públicas em setor de diligências para que toda a comitiva ficasse isenta do pagamento das taxas no valor de 12 milhões de dobras. Quinto, por outro lado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação esteve constantemente em contato com a Embaixada da Nigéria para que se agilizasse a questão dos vistos. 6. Sexto, ainda tentou-se atrasar o avião, mas o máximo de tempo que se conseguiu foram 30 minutos, tendo o avião levantado o voo às 13 horas e 10 minutos e os vistos entregues por volta das 13 horas e 40. 7. Estando neste ponto, Decidiu-se, em verdade, para um plano B que passava por um voo especial no sábado de manhã, mas ficou-se a saber que, afinal, o clube ainda não tinha a totalidade do montante para as passagens porque uma entidade política nacional havia prometido cobrir esse valor, mas à última hora não cumpriu a promessa. 8. Por volta da década, às 16 horas, o Presidente do Governo Regional ligou ao Primeiro-Ministro no sentido de arranjar formas de se conseguir cerca de 245 milhões de dobras para ajudar a cobrir o resto do valor das passagens, ao que o Sr. Primeiro-Ministro acedeu positivamente e comprometeu-se, a título pessoal, tentar solucionar a situação. Acontece que a agência de viagem fechava às 19 horas e até aquela hora não foi possível resolver a questão, sendo que o processo foi cancelado. No sábado de manhã, o Sr. Presidente do clube foi informado que já havia garantias da verba que faltava, mas já não podia fazer nada porque o avião que iria fazer este voo especial já não estava disponível. Digamos, todo esse processo foi muito mal preparado, portanto, e organizado, daí que, enfim, não se pode amputar as responsabilidades ao governo. Todavia, a Direção dos Desportos abriu um inquérito para apurar as responsabilidades. O ministro Jorge Bom Jesus, porta-voz do governo, foi hoje lançado na Biblioteca Nacional o programa Portas Abertas, no quadro do projeto de adaptação às mudanças climáticas, um projeto com o objetivo de divulgar as ações desenvolvidas e os resultados alcançados no âmbito deste plano em São Tomé e Príncipe. Esta é uma atividade de balanço daquilo que foram as ações do projeto de adaptação às mudanças climáticas em São Tomé e Príncipe. O projeto, financiado pelo Japão em mais de 2 milhões de dobras, permitiu desenvolver um conjunto de atividades. A adaptação às mudanças climáticas é uma questão de tempo, porque é difícil em dois anos e meio com um projeto deste tamanho fazer o que tinha que ser feito para identificar os líderes do governo, começando pelos departamentos técnicos e, posteriormente, nas comunidades rurais. Hoje, o país tem uma rede de recolha de informação, junto das 8 estações meteorológicas adicionais, um centro de observação ambiental com sistema de informação geográfica, um plano de contingência, uma estratégia de preparação e resposta a desastres naturais, uma biblioteca online, uma estratégia de comunicação e um manual sobre mudanças climáticas para estudantes e atualização da lei florestal. A cerimônia contou com a presença do Ministro das Obras Públicas, Recursos Naturais e Meio Ambiente, que fez a abertura da jornada reconhecendo as contribuições desse projeto para a população São Tomé e aproveitou o ensejo para solicitar ao PNUD a continuidade do projeto. Este projeto deu um pontapé de saída para a criação de uma base que permita ao país estar melhor situado no processo de adaptação aos fenômenos extremos causados pelas mudanças climáticas, nomeadamente a seca, chuvas extremas e outros tipos de situações que põem em causa o bem-estar da nossa população. Tendo em conta que muitas ações ainda estão por concluir, gostaríamos de solicitar o Programa das Nações Unidas para continuar e acompanhar e também assessorar todo o processo remanescente, com vista que os mesmos possam conhecer a sua conclusão com a qualidade necessária e no seu devido tempo. Oswaldo Abreu agradece, por outro lado, aos financiadores do projeto AAP São Tomé e Príncipe. Não poderia terminar sem antes agradecer de forma entusiasta o PNUD e o Governo japonês pelo financiamento e outros apoios necessários para a concretização deste importante projeto. Gostaria também de agradecer e ao mesmo tempo chamar a atenção a equipa de fiscalização e acompanhamento destas obras no sentido de garantirem que as mesmas sejam concluídas com a qualidade e a durabilidade necessárias. Aida Almeida, coordenadora do projeto AAP São Tomé e Príncipe, fez o balanço positivo de dois anos e meio do projeto desenvolvido em São Tomé e Príncipe. Nós conseguimos cumprir o programa cerca de 98% daquilo que estava previsto no bloco do projeto foi cumprido. Também tem que se dizer que houve algumas dificuldades inicialmente em tentar essa falta de colaboração às vezes com os outros setores chave, não foi fácil, mas podemos dizer que foi positivo e estou convencida que há uma matéria hoje a nível nacional sobre adaptação que o país pode, em termos de orientação para o Código de Príncipe, fazer um bom trabalho, porque o projeto, como sabe, é um projeto piloto e a zona de Lobata foi o distrito escolhido e eu acredito que os resultados obtidos poderão ser reproduzidos para os outros distritos a nível nacional. O projeto AAP e São Tomé e Príncipe chegou ao fim, mas segundo a coordenadora, a vontade do governo poderá garantir uma segunda fase das ações com vista a preservar o meio ambiente de São Tomé e São Tomé e São Tomé. Estão identificados os constrangimentos em relação à coordenação e gestão das ajudas em São Tomé e Príncipe. Palavras do Ministro do Plano e Finanças à saída da sessão de trabalho de análise do mecanismo de coordenação e gestão das ajudas realizada ontem no Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades. A abertura deste exercício foi presidida pelo Ministro da Defesa e Ordem Interna Óscar Sousa em representação da Ministra dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades. A sessão de trabalho visou apresentar e analisar os mecanismos de coordenação e gestão das ajudas. Há toda uma necessidade de procurar de uma maneira global apresentar toda um mapa de ajuda internacional como ela se reflete em Santo Meio Príncipe. Isso daria as condições não só de manter um mecanismo para que a ajuda se torne de toda maneira efetiva, mas também ajudaria muito nos primeiros passos que Santo Meio já assumiu junto à iniciativa da transparência internacional. Como vocês sabem, Santo Meio chegou a um nível e que este nível agora só pode ser aumentado. E é nesse contexto que este esforço se procura não só encontrar essas sinergias junto a parceiros e junto às entidades do Estado e não só com a sociedade civil em geral, ao mesmo tempo criando condições de que muito em breve esta informação comece a ser comece a fluir e comece a ser usada como mecanismo de planificação e gestão da ajuda internacional. Após análise e recolha das contribuições sobre o processo, o Ministro do Plano e Desenvolvimento que encerrou a atividade ressaltou a sua importância. O diagnóstico está feito, as áreas que constituem constrangimentos estão identificadas, agora é o passo seguinte, devemos naturalmente dar tudo o nosso melhor no sentido de criar mecanismos objetivos que possam canalizar-nos para outro patamar que é na melhoria dos nossos níveis de absorção dos recursos que são colocados no posto da disposição da economia santuense. Segundo o Ministro, deve haver entre os setores a troca de informação, coordenação e fundamentalmente a boa gestão. Por quê? Normalmente em seus parceiros nós temos uma conjuntura que nos é claramente desfavorável. Nós somos um país de parques de recursos, um país insular e que por si só tem que trilhar o caminho do desenvolvimento. As nossas necessidades são imensas, as nossas dificuldades e a partir daí quando um recurso é colocado à nossa disposição todo o rigor, a transparência e o sentido de oportunidade na canalização desses fundos pressupõe de nós um exercício muito grande, uma nave muito profunda em matéria de gestão. Isto é fundamental. A avaliação do mecanismo de coordenação e gestão das ajudas é analisado no edifício dos negócios estrangeiros, cooperação e comunidades. 23 jovens receberam hoje os seus respectivos certificados depois de uma formação em hotelaria e culinária de quatro meses realizada nas instalações da Câmara Distrital de Cantagalo. A formação é da iniciativa da ONG Liga para a Conservação da Natureza de São Tomé e Príncipe. É uma iniciativa da ONG Liga da Conservação da Natureza de São Tomé e Príncipe formar jovens em hotelaria culinária pastelaria bem como na preservação da natureza. Os jovens de Cantagalo foram os escolhidos desta vez para participarem nesta formação na Câmara Distrital de Cantagalo. É uma qualificação que nós vamos seguir atentamente são jovens jovens famílias e mães que nós vimos que no princípio do isolamento em que eles vivem nós queremos dar uma profissão de forma a que eles possam ganhar pão no seu dia a dia. 23 jovens conseguiram concluir a formação e receberam hoje os seus certificados. Aproveitaram também para demonstrar o que aprenderam durante os 4 meses de aprendizagem. Eu achei importante ganhar mais conhecimento e aprender a fazer tudo um pouco. Aqui eu vim e aprendi a fazer uma mesa completa como se venceu a minha técnica no restaurante. Aprendei a fazer submesas pessoas despeitas botar bolo outras coisas. E vais usar tudo que a presta? Eu vou usar e quero muito usar isso. Eu quero muito e não. Valeu a pena participar? Sim, valeu. O presidente da Câmara Distrital de Cantagalo apelou a prática para se firmarem nesta profissão como ganha-pão. Hoje acabam de receber o certificado. Eu espero que vocês encontrarão um espaço onde poderão ganhar um pão de forma que possam sustentar as vossas famílias os vossos filhos e que o emprego de uma ou de outra forma quer dizer que neste momento não será possível mas todos os esforços serão feitos no sentido de vocês encontrarem o primeiro emprego. A ONG Liga de Conservação da Natureza prometeu acompanhar os formandos. Os alunos do Jardim das Madres visitaram hoje a Televisão Santomense uma iniciativa que permitiu aos mais pequenos tomar o primeiro contato com o mundo da comunicação social. A TVS abriu esta manhã as portas a cerca de 100 crianças do Jardim das Madres. A visita à estação de televisão surge no âmbito do programa pré-escolar deste Jardim de Infância dedicado à comunicação. no programa pré-escolar temos alguns conteúdos a desenvolver e meios de comunicação é um desses conteúdos. Então agendamos algumas visitas para algumas instituições de comunicação nesse caso viemos para a TVS sabe nós na sala passamos informações da televisão para as crianças mas trazendo elas para cá elas tomam contato com os equipamentos tudo observam de perto a instalação os técnicos e assim aprendem mais e melhor foram momentos únicos para estas crianças que puderam entrar no mundo da televisão e até partilharam experiências com os profissionais do jornalismo hoje a Euridice é que vai apresentar o Telejornal ela costuma assistir o Telejornal todos os dias não é? sim então lança aí aos nossos telespectadores uma notícia sobre o Jardim das Madras é verdade sim o que é que aconteceu no Jardim das Madras hoje? o que é que fizeram hoje de especial? uma notícia do Jardim das Madras hoje a gente vai desenhar fazer muitas coisas muitos desenhos e muitos trabalhos bravo a nossa futura pivô do Telejornal eu sou de o Jardim das Madras com os meus colegas ainda estudo com Salete Melani Lai beijinho à saída do encontro os mais pequenos ficaram encantados e felizes com a experiência vivida e a televisão santomense mostrou-se disponível para abraçar e apoiar ações deste âmbito mandaram-nos uma carta a pedir que as crianças viessem cá fazer uma visita às instalações da TVS a TVS não teve qualquer tipo de problema em aceitar o pedido porque nós temos o maior gosto em mostrar aos pequeninos como é que funciona o mundo da televisão por dentro eles fizeram uma visita por todos os cantinhos das instalações visitaram o estúdio a área técnica tudo penso que correu bastante bem viemos a visitar a TVS porque a participação foi muito boa e gostaste? sim e o que costumas assistir em casa? boneco, novela, telejornal durante a visita dos cerca de 100 alunos do Jardim das Mades à TVS os pequenos ofereceram um cartaz e ainda tiveram a oportunidade de cantar para os profissionais da televisão quem seja feliz é verdade nós somos amigos aqui e agora seremos amigos estaríamos em volta por hoje é tudo obrigada por terem estado connosco boa noite e bom fim de semana a ver e aí Música